Dia de coluna social, Brumenau foi marcada pelo primeiro grande encontro de carros elétricos do estado com uma ação da BYD e do grupo DVA. Dezenas de carros desfilaram pela cidade com muito alto estilo e bom gosto. Destacamos então o gerente geral da DVA, o Alex Goulart, e a influencer Cleo Trindade que realmente arrasaram nessa ação super legal. E carro elétrico está sempre na moda, ajuda muito o meio ambiente, né gente? E a nossa Thaís Bonatti trocou de idade ontem, no nosso último domingo, com uma festa intimista ao lado dos pais, Tatiana e Rubens. A nossa rainha da Oktoberfest deste ano estava super feliz, radiante e fez o bem. Trocou os presentes por doações para a Casa São Simeão. Outra foto bem legal é da Valda Albani, que prestigiou as comemorações dos 60 anos de jornalismo do Moacir Pereira na capital. Homenagens mais que merecidas e muita emoção entoaram o evento bastante disputado. Tem a matéria completa no nosso portal ND+, então, com todo mundo que passou por lá, as homenagens. Um grande abraço aí ao Moacir e parabéns por seis décadas aí de jornalismo tão profissional e duro, árduo aqui no nosso estado. Gente, o Lucas Passult e a Luísa Schaeffer se casaram numa cerimônia intimista na linda Casa Maciço, em Florianópolis. A gente destaca o casal com os pais do noivo, a Nelly e o Silvio Passult. Felicidades aí. O fotógrafo blumenauense Caco Valdrich marcou 30 anos, gente, 30 anos de profissão com o lançamento do livro Os Quatro Elementos e as Oito Direções. E teve o incentivo do Bradesco através do diretor de marketing Alexandre Nogueira. Muito sucesso, então, ao Caco aí, começou na TV comigo como cinegrafista e é um grande fotógrafo também. 30 anos de profissão é muito tempo, gente. Gente, uma foto que realmente vai marcar a semana e a gente destaca hoje, que são os padrinhos Leila e Marcos Quintanilha proporcionaram um reencontro mágico para as debutantes de 2004, 2004, no Teatro Carlos Gomes. O cenário escolhido para celebrar os 20 anos do memorável baile desse dia lindo foram os jardins do Magnani Bistrô e contou aí com a presença das debutantes, familiares e da diretoria do clube na época. Tudo muito lindo, muito mágico. Então, imagina, né, Isa, relembrar essa data, né? Debutar há 20 anos atrás e estar celebrando aí com muito alto estilo e bom, gostou muito legal, né? Muito legal, final de semana recheado de coisas. Eu confesso que eu vi o desfile ali dos carros, eu achei sensacional, gente. Achei uma fofura. Parou a cidade, né? Parou a cidade, eu acho lindo aqueles carrinhos. Meu Deus, dá vontade de ter um, né? Obrigado, Isa, tudo de bom, boa semana, prazer, tá uma honra estar aqui contigo, então. Até semana que vem, muito obrigada. Tchau, gente.